Agora meio dia e um, ontem foi um dia histórico para Goiás, a chegada das doses da vacina contra a Covid-19 foi comemorada com lágrimas por profissionais de saúde. A repórter Camila Teixeira tem as informações para a gente. Boa tarde para você, Camila. Boa tarde, Michele, boa tarde a todos. Realmente foi um dia histórico aqui para Goiás, né? As vacinas chegaram ao estado trazendo esperança para todos nós e foi bem emocionante ver a primeira pessoa vacinada em todo o estado na cidade de Anápolis, a idosa de 76 anos, a Maria Conceição da Silva, que foi imunizada pelo próprio governador. A gente vê aí nas imagens o governador, que é médico, e também aqui em Goiânia, dois profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus há tantos meses, recebendo também a dose da vacina, a primeira dose da vacina também pelo governador. E Ronaldo Caiado foi pessoalmente até São Paulo para trazer essas doses da Coronavac, né? Da vacina contra a Covid-19 aqui para o estado. Vamos ver. As vacinas produzidas pelo Instituto Butantan e parceria com o laboratório chinês Sinovac foram distribuídas aos estados durante o encontro entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os governadores em Guarulhos, no estado de São Paulo. O clima entre os chefes dos estados foi de comemoração. O governador, Ronaldo Caiado, participou do ato simbólico da entrega das vacinas. Olha só, nós estamos bacanas a vacina de Goiás. Está ali, olha. A distribuição dos imunizantes aconteceu um dia depois da Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas produzidas pelos institutos Butantan e Fiocruz, em parceria com laboratórios internacionais. Cerca de 4 milhões e meio de doses da Coronavac foram entregues aos estados. Como eu prometi, só ia sair daqui com a vacina. Vamos lá. Por enquanto, o país só conta com a vacina Coronavac. A produção do imunizante da Fiocruz, em parceria com o laboratório AstraZeneca, depende da importação de insumos da China. Então, essas 183 mil doses recebidas pelo estado de Goiás já estão sendo distribuídas entre as prefeituras. E o secretário de saúde de Goiás, Ismael Alexandrini, e também o governador Ronaldo Caiado, explicaram como vai acontecer essa campanha de vacinação em todo o estado. Vamos ver na reportagem de Denise Parreira. O primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao hangar do estado em um avião da Força Aérea Brasileira. São mais de 183 mil doses da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês. A quantidade vai ser suficiente para vacinar em torno de 90 mil pessoas, porque são necessárias duas doses para a imunização. Os idosos que estão em instituições de longa permanência, chamadas IUPs, indígenas que são aldeados, pessoas que têm deficiência física, que também estão institucionalizadas em instituições de longa permanência, e profissionais de saúde que estão na linha de frente do enfrentamento da Covid-19. Segundo o secretário, o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose vai ficar entre 21 e 28 dias. A vacina, a segunda dose é indicada entre 14 e 28 dias. Na prática, por questão logística e na expectativa de chegarem mais vacinas, vacinaremos entre 21 e 28 dias, que é um período intermediário. A vacina, ela tem lote, a pessoa que está vacinando, ela tem o cartão SUS, tudo isso será registrado na planilha, no sistema do Ministério da Saúde, de forma padronizada, chamado-se IPNI, criado exclusivamente para a Covid-19, padronizado em todos os municípios, de forma que, quando o cidadão depois retornar à unidade para ser vacinado, seus dados estarão registrados com o que foi da primeira vacina, se foi da marca X, se foi da marca Y, isso tudo estará registrado de forma a possibilitar uma vacinação segura. O governador, Ronaldo Caiado, comemorou a chegada da vacina. Um dia que vai ficar marcado para todos nós, até porque é uma saída real para o combate ao Covid-19. Até então, nós tratávamos as pessoas e esperávamos com que o afastamento, o uso de máscaras, que deverão continuar, mas que fosse usado até que nós tivéssemos uma expectativa real de algo que fosse definitivo para as pessoas. Então, hoje, vocês podem ver a emoção, a alegria, a esperança que alcança todos nós brasileiros em poder saber que a vacina não só já é uma realidade, mas ela já está em solo goiano. Caiado ainda explicou que, por enquanto, não vai haver vacinação em massa. Já a imunização de mais pessoas de grupos prioritários depende da chegada dos insumos para a fabricação das vacinas no país. Se chega também o insumo necessário para produzir, tanto no Butantan quanto na Fiocruz, nós teremos gradualmente essa expectativa. Qual é o potencial que tem o Brasil? O potencial é da Butantan produzir um milhão de doses dia e a Fiocruz trouxerá 500 mil doses dia. Nós teremos aí, mensalmente, se recebermos esse insumo, que é o IFA, nós teremos, então, 45 milhões de doses mês, o que dará, a partir daí, um impacto significativo e um combate real à proliferação do vírus. Servidores da Secretaria Estadual de Saúde receberam as primeiras doses da Coronavac com aplausos. A superintendente de Vigilância em Saúde se emocionou e disse que o imunizante vai salvar vidas. Cada dose dessa é uma vida salva, então, por isso, para nós é tão importante a chegada dos pacientes e a situação tem que ir emocionando. Mas a gente que vai ver, então, a gente pode, a gente ter a oportunidade de salvar uma vida. E agora, com várias vidas, podemos ser insumo, agora, porque tem que saber, então, obrigada. Muito emocionante, né, Michele? Daqui a pouco eu volto com mais informações para a gente mostrar, né, como é que foi esse primeiro dia de vacinação aqui no Estado. Tá certo, Camila, obrigada pelas informações.